Eu seguro o mira, ô, KM. Paraquedas infinitos. Ó, tem um cara bem aqui, ó. É igual na vida real, né? Claro, pô. No pub não tinha isso, né? No pub já era... Abril já, já foi. Eu em cima do Burger King. Já vamos, ignora esses caras aí. Vamos pegar uma boa pra trocar-chiro. Essas armas aqui que eu tô tão uma merda. Opa, tem um cara chegando. Esse cara aqui vai ter que... Vai ter que... Vai ter que ir em caixa. Se fosse o Bob's, não ia ter dinheiro. Ah, caralho! Chegou? Peguei, mas acho que os amigos dele vêm. A direita. Pena. Peguei um. Ah, tem um doido, cara. Tem um em cima, tem um em cima. Pô, passou o carrinho agora. Estourei um pneu? Estoura o pneu que ele não vira. O cara de cima. Meu Deus, o cara me snipou da janela. Janela, janela. Essa janela, essa... Dali, dali. Não confia não, não confia não, não confia não. Peguei um cavaleirão aqui. Vambora. Vamos pra uma lojinha. Alguém vai pegar ali caçadinha? Eu vou achar um. Não dá pra descer aqui. Vou parar minhas. Ó, deixa o teu dinheiro aí, ó. A gente vai atrás do cara? Agora vamos. Estou com dois vantos aqui. Chegou o bota. Estão tudo em cima. Tem um elevador aqui, cola aqui. Eles podem estar meio ou podem estar totalmente top. Mano, eles pularam, eles pularam, eles pularam. A gente vai atrás, não seja por isso. Não tem um aqui ainda. Levador, levador. Levador. Levador, levador. Levador, levador. Meu Deus, arregão. Nossa, desce o senhor, meu amigo. Nossa, desce o senhor. Desce, desce. Cadê o menor? Tem um no meu mandar, tem um no meu mandar. Já estou em cima, estou em cima, já. Vamos mirar, meu irmão. Vai, caralho. Está onde? Vamos tirar. Em cima tem um no meu mandar, pô. Olha o vant. Caramba, eu não vi. Está totalmente embaixo, eu vou atrás da caçada. Trinta? Ah, achei que era um cara. Por que que eu fui, moleque? Entrei. Podindo, podindo. Vamos ver, vem, vem. Perda, perda. Vai, apertei. Ai. Foi mal, vai lá, vai lá, vai lá. Caiu? Não foi isso. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Está aqui embaixo. Opa, tudo bom? Vamos lá, caçada. Matou? Inspirou. Inspirou, mas eu até cá ainda. Estou aqui já, pô. Vou esperar vocês. Reviver lá na lojinha. Meu Deus, quase que eu fui para o Joel. Eu vi na lojinha que a gente comprou as armas. Ah, eles estão aí, ó. Está aí o caveirão. Espera aí, para ele. Deixa eu passar. Sai do, sai do, sai do coisa. Não foi. Não foi. Não foi. Saiu, mirou em mim. Não estou olhando para ele, para ver se ele vai... Se ele vai vir. O que foi isso, mano? Olha esse caveirão, ele é muito roubado. Olha, estão os três aqui. Não é esse tanto caveirão. Foda-se eles. Deixa eles lá. Pelo outro caçadinho, ele te faz grana. Vem cá, embaixo, 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 embaixo. Olha a caçada aqui embaixo. Paraquedou. Paraquedou para esse prédio aí, ó. Vocês estão vendo ele aí? Olha aqui. Vou jogar o L nele. Vai estar na merda mesmo? Joguei, não. Um tiro, ele está. Um tiro, Magal. É ele mesmo, é ele mesmo. Mas tu morreu? Não. Está aqui embaixo de mim. Estou vindo, estou vindo, estou vindo. Indiozinho, não sei o que. Em cima do prédio da minha esquerda. Dropei um. Vamos aí. Ai, velho. Meu Deus. Olha esse jogo. Finalizei ele. Aqui está o último cara que eu matei. Pinguei. Está embaixo de vocês. Entrou dentro da casa. Peguei ele. Peguei. Como é que sai daqui agora? Hum, direito eu acho. Ah, o cara estava marcando a saída. E se batropelou ele, né? F, Gomed. Tem cara aí na frente, ó. Não pode ir, continua com o crash lá neles. Pode. Peguei um. Mais um. Boa. Não, eu quero matar um também, né? Caramba. Puxei que nem um doido. Vamos lá. Tem cara onde eu marquei agora. Ó, o cara aqui, o cara aqui. Entra, 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 entra no carro. Ah, meu brother é muito ruim do vulário. Tem um em cima de mim aqui, ô Magal. Eu dropei um lá em cima. Boa. Jogar taquero lá. Cara, o que que é esse fogãozinho ligado, mano? Nossa, eles tão uma casa do lado ali, pelo que eu vi. Não sei se eu sou esse cara, Magal. Pô, tem headshot no cara. Tem muito mais time aqui do que parece. Tem um na ponta e outro com Magal. Não, mano, não acredito. Nossa, ele ficou cinzinha, cara. Com o meu tiro. Vambora, é o Neymar, é o Neymar. Nossa, tem uma mira já. Ai, velho, apnei tudo ainda. Fortes, pô, fortes, nunca duvidei. Maluco, mano, esses três jogarem juntinho. Que isso? Achei que fosse meu brother. Vai, tem seis com você? Tem muita gente comigo, velho. Caralho. Nossa, eu sempre cago lá de escopeta, eu sou horrível, cara. Meu Deus do céu, o cara tá gostando de morrer pra mim. Falta um. O cara ficou com medo, velho. Tem mercado aí perto, né, não? Deixa eu ver. Para que deu pra lá. Não, tá, tá, tá meio longe o mercado. Jogamos muito comedão. Aqui é aulas, né? Aonde que a gente cai? Show de gameplay. Tem alguma caixa de armamento em algum lugar? Tem meio longe. Marca do lado dela. Do lado dela. Onde tá a marcação do lado dela. Porque eu não consigo ver ela. Não marca, não marca. Só depois que eu volto do GLAG, eu sou comprada. É algum bug visual, sei lá. Tô vendo, eles tão mexendo em você. Eu vou jogar, vou jogar um ataque em você. Tá aqui, ó. Joguei. Peguei um. Tá de pistola atirando ele. O outro cara, não sei, velho. Um deles foi pra vir. Ah, já fui de base de novo. É o time, velho. Não, relaxa. Eu tô indo pra aí. Eu vou invadir esse aqui. Tô maluco? Sanduíte do caramba aqui. Não sei agora, em cima desse telhado aí que você tá? Aí é muito roubado. Galera costuma camperar aí no segundo andar e no em cima. Tá aqui? É. Tá, tem cara lá no segundo andar. Já vi. Tô descendo na A.O. Nossa, o cara botou uma mina. Meu Deus. Aqui foi um time. Tem agora aí em cima. Tá no terceiro andar, Magal. Acho que é embaixo você. Opa. Aonde? Em cima. Atrás, atrás, atrás. Atrás, atrás. Já veio um. Vou tentar chegar aí. Tem outro. Tem muito cara aí, pô. Muito cara. Cara, eu consigo comprar um ainda. Não vai pra ali de novo. Não vai pra ali de novo. É. Vai em outro lugar. O cara caiu de novo lá. Mas não... Você caiu? Não, não. O cara caiu mais uma vez pra mim lá. Cai aqui comigo, Magal. Tem arma aqui? Tá. Mas cai aqui. Desse lado aqui, ó. Desse lado aqui. Não cai aberto pra eles. Eles só meia pra tetinha, velho. É só esperar o timing perfeito. Caralho. Espera aí. Agora que eu não cheguei. É, ali é uma pedra. Relaxa, eles vão morrer. Pegou as armas dele? Pegou. Peguei o Twitter dali. Vai ter cara vindo da esquerda aqui também agora. Que é a galera que a gente abandonou teoricamente. Ó, tem um cara pra trás na água ali, ó. Aqui embaixo. Eu tô tirando o além aqui, procurando ele. Peguei um. Finalizei. Tem mais um vindo daquela mesma direção. Tem um passando lá no fundão. É atrás da pedra mesmo. Esses caras, acho que eles vão conseguir trocar muito bem com a gente agora. Ai, caralho. Meu Deus, cara. Tá, é dele, é dele, é dele. Sim, sim. Tá bem. Tá bem ele. Tem alguém tossindo na direita. Tossindo de... Tô naquela árvore. Tô no meio das costas. As costas tão vindo. Tão vindo mesmo ou tão só atirando? Ah, não sei. Me atiraram. Me atiraram. Não, eles tão no andar de cima. Por isso que eles te atiraram. Tem um cara ali. Tem um que tá rodando direita, ô Magal. Não. Eu não esqueci isso. Peguei ele. Ou foi você? Naquele jazinho ali tem dois. Jogaram gás aqui, hein? Sim, eles vão querer... Eles tão tentando rir lá. E conseguiu. Magal, eu sei a posição que a gente tem que pegar agora, velho. Mais um, mais um, mais um, mais um. Boa. O outro se vai viver, provavelmente. Bem pra di... Eu tenho uma caixa de munição. Tem um cara caído aí na escadinha. Escadinha na sua direita. A gente vai ter que sair agora. Em cima, em cima. Tá. De boa, de boa. Tinha três, tá? Lá em cima. Tá, 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 tá. Puta que pariu. Cara, os caras ficaram a partida inteira lá, velho. É o mesmo cara. Impressionante como os caras jogam COD, cara. Acho que fui de... De caixinhas. Peguei. Meu Deus. Caralho. Meu Deus. Meu Deus. Ai. Meu Deus. É pra ganhar, hein. Não tem jogo aqui, velho. Impossível ganhar isso aqui. Caralho, eu tirei em qualquer pessoa ali, mano. Não, não foi. Segundo de novo. Nossa senhora, velho. Eu dei muito a minha vida nessa parte de hoje. É o trabalho de gente do gás ali em cima, cara. Eu dei muito a minha vida nessa parte de hoje.